Diaz Malusira, estrada de ligação aldeia Oibaha, suco bovamento da aldeia Baki, suco o citaça e sobrezinha o exilio, condição, com tudo também impacto, o se o Dambot não ramou sua erosão. Se a aldeia não quican, Agustino Timo, atentem, condição estrada horas nem com o Tugela, nos suscerteves da comunidade atual movimentação, Hocareta. A firma, Dadaune, dada alternativa, que tem que lhe o simota, Hauana, aldeia Nianapu, deve prejudicar a vida da comunidade e do terreno. A firma, Dadaune, dada alternativa, que tem que lhe o simparece da comunidade e do terreno. A firma, Dadaune, dada alternativa, que tem que lhe o simparece da comunidade e do terreno. A firma, Dadaune, dada alternativa, que tem que lhe o simparece da comunidade e do terreno. A firma, Dadaune, dada alternativa, que tem que lhe o simparece da comunidade e do terreno. A firma, Dadaune, dada alternativa, que tem que lhe o simparece da comunidade e do terreno. A firma, Dadaune, dada alternativa, que tem que lhe o simparece da comunidade e do terreno. A firma, Dadaune, dada alternativa, que tem que lhe o simparece da comunidade e do terreno. A firma, Dada alternativa, que tem que lhe o simparece da comunidade e do terreno. A firma, Dadaune, dada alternativa, que tem que lhe o simparece da comunidade e do terreno. Dada alternativa, que tem que lhe o simparece da comunidade e do terreno.